Apresentar lugares exuberantes, destacar seus potenciais em cada segmento, mostrando que cada cidade tem de melhor, seja no desenvolvimento econômico ou roteiro turístico, valorizando o que é motivo de orgulho para seus habitantes. Este é o programa Conheça Minha Cidade, o melhor programa de economia e turismo do sul do Brasil, que vai ao ar todos os domingos ao meio-dia e nas quartas às 11h30, há sete anos, fazendo a diferença em cada lugar que visita. Vamos agora conhecer mais uma bela cidade. Conheça Minha Cidade Aqui também um terroir maravilhoso para a vitivinicultura, segmento que está sendo muito forte também aqui nesta cidade. No programa de hoje, programa de Água Doce Santa Catarina, a participação especial do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Marino. Nós teremos a participação também de algumas empresas que ajudam no desenvolvimento econômico e social desta cidade. Água Doce está na região meio-oeste catarinense, com a maior extensão aqui de terras. É o sexto município com a maior extensão de área de Santa Catarina. Então, a partir de agora, convido você a conhecer um pouco mais desta cidade, capital catarinense da energia eólica, Água Doce Santa Catarina. Momento Cultural Água Doce Santa Catarina Município com 65 anos, 6.508 habitantes. Estamos no meio-oeste catarinense. O município está situado na região oeste do estado e é o sexto maior município em extensão territorial de Santa Catarina. O município tem sua economia voltada ao agronegócio, com destaque a qualidade genética do rebanho bovino de corte e leite, ovinos, suínos e aves e a produção das culturas de batata, soja, milho e maçã, desenvolvidas com alta tecnologia. Água Doce também se destaca na vitivinicultura. Embora novo, esse segmento tem se mostrado cada vez mais promissor e divulgado o nome do município ao Brasil e ao mundo. Com regiões de clima e solo de características ímpares, situadas a 1.300 metros de altitude, surgem vinícolas que se utilizam deste terroir para a fabricação de vinhos finos, premiados inclusive internacionalmente. A altitude propicia também condições de vento em velocidade e constância adequadas, favorecendo a implantação do maior conjunto eólico de Santa Catarina. A Água Doce é a capital catarinense da energia eólica, contando hoje com 109 aerogeradores, os quais, além de contribuírem no incremento da matriz energética do Estado, são exemplos de sustentabilidade, já que geram energia de forma limpa, renovável e com impacto mínimo ao meio ambiente. Esta é Água Doce, cidade do Meio Oeste catarinense. Conheça a Minha Cidade e os melhores do comércio. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. O programa Conheça a Minha Cidade está em Água Doce, Santa Catarina. E vemos até a Preto Madeira. Estou ao lado aqui dos irmãos que são sócios, o Preto e o Leocir, e tem mais a Jéssica também, que é filha do Preto, que faz parte aqui da sociedade, da empresa. Preto, seja bem-vindo ao programa Conheça a Minha Cidade. Tudo bem? Olá, Jorge. Tudo bem? Fala pra gente, há quanto tempo já Preto Madeira no mercado? Em torno de 25 anos estamos no mercado, Jorge. A empresa produz material basicamente de reflorestamento, pinos e alguma coisa de eucalipto. E a nossa linha são cabos e basicamente material para banner, material para propaganda que a gente acaba distribuindo aí para o Brasil todo. Pois é, é isso que eu queria saber. Para onde é que vai esse material? Nosso mercado, ele é basicamente estabelecido aí de São Paulo para cima. Nós temos alguns clientes em São Paulo e outros clientes distribuídos para todo o Brasil, Nordeste, Norte, região do Mato Grosso, Brasília. E esse mercado, esse nosso produto, ele chega até São Paulo, ali na região de Guarulhos, e é distribuído nas transportadoras e acaba chegando no destino que a gente espera. Eu estava vendo aqui uma linha de produção em alta, né? O pessoal trabalhando a mila aqui, por mediante agendamento, como é que funciona isso? É, normalmente nós sempre já trabalhamos com pedido feito, né? Então os pedidos vão surgindo, nós vamos trabalhando, a gente vai montando os pedidos. Então basicamente sempre trabalhamos correndo atrás de atender o fornecedor. Com certeza. E agora 2024 é um ano de eleição, né? Com certeza, muito material sai daqui. É, a eleição nos acelera um pouco mais, tá? Nós chegamos a algumas épocas aí de ter três, quatro cargas até, é, para entregar. Agora a gente conseguiu normalizar, na época da eleição normalmente acelera mais. Cabos para banner e cabos para vassoura é com a preto madeira? Com a preto madeira, com certeza, madeira reflorestada, de qualidade. Estamos aí para atender. Estamos na preto madeira, que distribui material para todo o Brasil. Aqui ao meu lado, o Leocir e o Preto, que são sócios, proprietários disso, são irmãos. E toda a sua equipe de trabalho. Leocir, a empresa precisa ter uma boa equipe, né? Sim, em nome da Preto Madeiras, né? Que é uma empresa familiar. Eu queria agradecer a nossa família aqui, a equipe da Preto Madeiras, né? Pelo trabalho que vem desenvolvendo há mais de 25 anos, né? No ramo de cabos e material para banners e propaganda, né? Feliz por estar aqui em Água Doce? Muito feliz. Estamos realizados, né? E vamos em frente aí, tá bom? Muito trabalho. E aos clientes? Em nome da Preto Madeiras, quero agradecer a todos os nossos clientes do Brasil. Preto Madeiras, Água Doce, Santa Catarina. No Conheça a Minha Cidade, convidado especial. Estamos na capital catarinense da energia eólica. Ao meu lado, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Marino. Marino, fale pra gente a respeito de Água Doce em Santa Catarina. Tudo bem? Olá, Jorge. Tudo bem? Uma satisfação enorme para nós recebê-lo aqui em Água Doce, a capital catarinense da energia eólica. O Água Doce é um município diferenciado. Tem um território enorme de 1.319 km². É 70% desse território na região de campo, de altitude entre 1.200 e 1.350 metros. E outros 70% também de terras muito férteis. Outro 30% tem uma região que varia na sua altitude de 700 a 1.200 metros. E nós temos um município enorme, mas muito produtivo. A agricultura, o agronegócio é o nosso movimento forte aqui. E pra nós é uma satisfação recebê-lo aqui e poder falar do nosso município. Bom, você fala de uma extensão diária e que tem um terroir, pelo que a gente sabe aqui, propício para vitivinicultura. Também nós temos uma referência em Água Doce que faz parte da rota dos vinhos de altitudes, que é uma vinícola e que já tem prêmios internacionais de alguns dos seus rótulos. E é o nosso carro-chefe também no turismo, juntamente com o nosso parque eólico, que é a segunda demanda que nós temos do movimento econômico. Nós temos um enorme parque eólico que contém 109 aerogeradores. E isto propicia uma visitação turística ampla, porque aliado aos campos de altitude, e eu diria os mais belos campos do sul do Brasil, estão em Água Doce. E pra nós isso é um orgulho. E a nossa identidade turística aqui é o camperismo e o troperismo, por essa característica que eu vou te passar a falar. Nós temos um histórico de qualidade genética da pecuária local. Nós desenvolvemos no município avicultura, suinocultura, bovinocultura de leite, mas a qualidade genética em bovinocultura de corte é muito expressiva. E o município é reconhecido pela qualidade genética dos seus plantéis. Só neste ano nós tivemos 19 prêmios nacionais na qualidade genética em quatro raças de corte. Bom, a sua área específica é desenvolvimento econômico, e é claro, o município precisa oferecer alguns atrativos para que empresas venham para cá. Como é que isso está se realizando aqui no município? Na verdade, é assim, olha, Água Doce tem um agronegócio forte, muito tecnificado, a agricultura principal é cultivo de grãos, milho, soja e maçã também, de alta tecnologia, agricultura de precisão, muito produtivo. E a pecuária forte, como já te mencionei aí, na genética. E isso tudo é impulsionado e o agronegócio cresce cada vez mais. É um campo de vasta oportunidade para investidores. Bem como o turismo agora alavanca com o parque eólico, e também com a vinícola de altitude, e agora está despertando para o ecoturismo. Nós já temos pousadas, duas pousadas construídas, uma em construção e mais três projetos bem adiantados. O que certamente vai alavancar ainda mais o desenvolvimento do turismo no município. E a gente quer convidar aqui os empreendedores da região, e que nos estão acompanhando, para vir visitar Água Doce, e perceber a grandiosidade que é este município, e a viabilidade de implementar os seus negócios. Marino, tem uma novidade aqui no município, que é a incubadora de inovação tecnológica. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Sem dúvida. O setor empresarial também, no desenvolvimento econômico, ocupa o seu destaque. E a incubadora de inovação foi recém-inaugurada. Eu quero te fazer um convite para que a gente vá lá visitar essa incubadora que é recente, mas que já está em funcionamento. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos conhecer esse novo projeto, que já está aqui em andamento, a incubadora de inovação tecnológica em Água Doce, Santa Catarina. Conheça a minha cidade? Volta já! Cuidar do seu veículo é fundamental. A Ingecar Centro Automotivo está pronto para lhe atender. Injeção eletrônica, regulagem e afinação de motores, balanceamento e geometria, autopeças e acessórios, manutenção de ar-condicionado, suspensão e freios, autoelétrica e venda de pneus, remoção da TIG para alumínio, cópia de chaves e codificação, troca de óleo de câmbio automático com máquina. Ingecar Centro Automotivo. Experiência e comprometimento com o que faz. Preto Madeiras, uma empresa focada em oferecer um produto de qualidade com a garantia da entrega no prazo estabelecido. Somos especializados na confecção de madeiras para banners e cabos de vassouras. Trabalhamos com madeiras de reflorestamento, visando estar de acordo com a legislação ambiental. A Preto Madeiras atua em todo o Brasil, contando com a equipe especializada na fabricação do material, com a garantia que você precisa. Preto Madeiras de Água Doce, Santa Catarina, para todo o Brasil. Estamos apresentando o programa Conheça Minha Cidade. No Conheça Minha Cidade, convidado especial. A convite do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Água Doce, nós estamos chegando na Incubadora 2I, Incubadora e Inovação. Vamos conhecer, secretário? Vamos, Jorge. Seja bem-vindo à nossa incubadora aqui. Vamos conhecer o seu interior e aquilo que está colocado à disposição da nossa comunidade regional. Vamos lá. Secretário Marino, estamos num lugar para planejar e realizar? Exatamente. A incubadora tem esse espírito, que é justamente oportunizar aos jovens aqui do município e os empreendedores locais a ter um ambiente propício para o planejamento das suas atividades, dos seus empreendimentos, dos seus projetos de inovação, das suas atividades empreendedoras, que ele possa ter esse espaço no município, desenvolver os seus projetos aqui e desenvolver o seu negócio e o município também. Então, a incubadora tem esse espírito de reter os talentos que a Água Doce tem, que permaneçam aqui e façam desse município cada vez mais pujante e mais produtivo. Marino, de que forma os empresários ou quem quer empreender pode participar desse projeto? Nós publicamos já o edital, que é o caminho para que os interessados credenciem as suas ideias, os seus projetos e possam entrar, participar da incubadora e receber todo o apoio que a infraestrutura oferece de logística, de atenção, de treinamento, de capacitações, para que eles possam desenvolver os seus projetos na condição de incubado, de pré-projeto, de projeto incubado, de co-working e também de startup. Então, o edital está aberto, eles podem procurar aí na página da 2IAD ou na página da Prefeitura do município de Água Doce e vai encontrar lá então esse edital e a partir dele fazer a sua inscrição e participar desse espaço aqui, que é riquíssimo e que promete muito alavancar ainda mais a atividade empresarial, fortalecer o espírito empreendedor e da inovação que já existe no nosso município, mas ele vem a fortalecer esse caminho. Nós estamos numa fase inicial, afinal de contas, a incubadora foi plantada aqui em agosto, estamos há três meses aí. Em que estágio estamos? O pessoal já está procurando? Já estão procurando, já estão se inscrevendo para participar aqui na incubadora e o processo prevê uma análise dos projetos deles para credenciar eles a ingressarem aqui. Feliz por esse projeto? Feliz, já a iniciativa é boa, já tem muita gente procurando, buscando como é que é a viabilidade para a inscrição. E a Rose, que é a nossa assessora aqui da incubadora, ela é a gestora aqui, nós temos uma parceria com o Polo Inovale, que nós fazemos parte da rede catarinense de inovação, e o Polo Inovale, a nossa regional em Joaçaba, que nos apoia aqui nesse desenvolvimento das atividades da incubadora. Obrigado, Marina, e sucesso aí na tua jornada. Nós é que agradecemos ao programa Conheça a Minha Cidade, e a você em especial, Jorge, uma gratidão recebê-lo aqui novamente. Um abraço aqui para a prefeita Nelci Fátima Portolini, que está em férias, mas está lá o vice no seu lugar, e com certeza dando aqui conta do recado na administração. Marino aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do município de Água Doce, Meio Oeste Catarinense, a capital catarinense da energia eólica. Conheça a Minha Cidade e os melhores dos serviços. O programa Conheça a Minha Cidade está em Água Doce, Santa Catarina. Nós estamos chegando aqui na Ingecar, Centro Automotivo, e aqui está o Carlinhos Pericioli, o Rodrigo trabalhando lá. Tudo bem, Carlinhos? Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Fala um pouquinho para a gente, há quanto tempo já a Ingecar aqui em Água Doce? Há 12 anos, mais ou menos, assim, com a empresa formada, né? Antes eu trabalhava meio por conta em empresas especializadas também, né? Muito bom. Estamos aí no ramo faz um bom tempo já. Eu estava observando lá a tua certificação, são vários cursos aí, né? Sim, procuramos sempre aí certificando, né? Sempre aprendendo, né? Que a evolução sempre vem, né? Os carros sempre estão evoluindo aí. Agora está vindo elétrico, híbrido, vários turmos, né? Também que agora a maioria, tudo em função de emissões e economia, né? Daí está vindo esses carros mais novos aí. Carlinhos, qual é o tipo de serviço que é prestado aqui no Centro Automotivo Ingecar? Meio mecânica geral de automóveis e caminhonetes, linha diesel de caminhonetes, né? Automóveis gerais e alinhamento, suspensão, freio, injeção. Fazemos parte de chaves, codificação de chaves também. Solda alumínio fazemos também, uma coisa que ninguém tem na cidade. É um serviço diferenciado. É um serviço diferenciado. Pneus. Pneus, alinhamento, tem alinhamento computadorizado. É meio geral, baterias. O que envolver veículo a gente está no meio. E o público, quem é que procura aqui em Ingecar? O pessoal em geral procura bastante aqui da cidade, não só da cidade, como estamos na beira do rodovia também. Tem pessoal de fora, fazendeiros aqui, tem bastante caminhonetes, né? A gente trabalha bastante com isso, né? Linha diesel. Linha diesel, caminhonetes, assim, em geral. Fazemos revisões gerais. Veículos leves. Total também. Câmbio automático, fazemos troca dele de câmbio também. Tem uma máquina própria. Na cidade também, eu acho que é a única. Troca de óleo, afinação de motor. Tudo. Quem envolver veículo, a gente faz praticamente tudo. O Cari, e se precisar de um socorro? Fazemos também. Temos parceria com o Guincho nas cidades aí, né? Tem dois Guinchos que fazem parceria com a gente aí. Se não conseguir se deslocar até o local, a gente manda o Guincho buscar. Feliz por estar aqui em Água Doce? Ah, cidade natal, né? Orgulho desse Água do Censo. Maravilha. Doze anos em Injecar Centro Automotivo. Aqui está o Carlinhos Pericioli, o Rodrigo, a sua equipe, trabalhando aqui. Precisou serviço mecânico para o seu carro? Injecar Centro Automotivo. Água Doce, Santa Catarina. Momento Cultural. Toda cidade tem história. E Água Doce em Santa Catarina não é diferente. Eu convidei o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o Marino, para falar para a gente a respeito desse monumento, que está aqui próximo à Casa da Cultura e da Biblioteca Municipal do município. O monumento ao tropeiro representa a identidade do nosso município, que foi com base no tropeirismo, que se estabeleceu a atividade campeira aqui da região. E foram os tropeiros e colonizadores que desbravaram essa região. E a tornaram o que é hoje um município produtivo, altamente produtivo, tecnificado, a partir, então, dos tropeiros que por aqui transitavam e colonizaram esta região. Então, Água Doce leva o nome cujo uma das mulas de uma tropeada, de uma comitiva, caiu no rio e perdeu toda a carga de açúcar. E esse rio passou a ser denominado Rio Água Doce. Com a colonização, o município levou o nome, então, de comunidade de Água Doce e com a emancipação, então, município de Água Doce, em função desse episódio histórico aí e que nos orgulha muito. Nada mais justo do que homenagear, então, na figura de João Líbia, né, que era um dos tropeiros aí, dessa mula que, ao cair, deixou cair, então, a carga de açúcar, transformando a água em água doce. E assim, município, hoje aqui já, desde julho de 1958, 65 anos de água doce. 65 anos de história, de muito trabalho, de muita luta e de muitas realizações. Um povo acolhedor e trabalhador construiu esse belo município. Água Doce, Santa Catarina. Conheça a minha cidade e os melhores da gastronomia. Estamos em Água Doce, Santa Catarina, e falando de gastronomia, boa gastronomia. Ao meu lado, o chefe, o Adair Júnior. Tudo bem, Júnior? Olá, Jorge, tudo bem? Nostra Casa Gril, há quanto tempo aqui em Água Doce? Estamos já há quatro anos aqui. Qual é a proposta da casa? O que vocês oferecem? Aqui a gente tem um ambiente familiar e temos o bife livre. A gente serve bife livre, a gente faz eventos, uma comida caseira. É o que nós oferecemos para os nossos clientes, né? Quais são os dias da semana de atendimento? A gente trabalha de segunda a sexta-feira. Se o pessoal precisar reservar para algum evento, o espaço está disponível? Está disponível, a gente reserva, a gente faz bastante evento durante o ano e... E sempre ao meio-dia? Às de meio-dia e à noite também. E à noite serve o quê? Geralmente o cliente escolhe o cardápio. É a la carte. Isso. Com a tua equipe pronta aqui para esperar o pessoal e para receber bem a todos. Exatamente. Gastronomia é aqui em Água Doce, Santa Catarina, Nostra Casa Gril. E o Adair Júnior, chefe formado em gastronomia, tem um recado aqui no programa. Em meu nome e em nome da minha equipe, do Nostra Casa Gril, queria agradecer a todos os clientes pela preferência. Nostra Casa Gril é aqui em Água Doce, Santa Catarina. Conheça minha cidade, volta já! A JV Equipamentos é uma empresa familiar que atua no ramo de máquinas e equipamentos. Temos uma linha completa em motosserras, roçadeiras e peças. Para melhor lhe atender, contamos com várias máquinas que visam facilitar seu dia a dia. Parafusadeiras, furadeiras, lixadeiras, lavadoras e muitos outros itens. Nosso grande diferencial está nos ótimos preços e no atendimento. Venha conferir, faça uma visita e confira toda a nossa linha de produtos. JV Equipamentos, tudo o que você precisa em um só lugar. Nostra Casa Gril atende os clientes de segunda a sexta com um cardápio especial às quartas-feiras, servindo o delicioso costelão. No Nostra Casa Gril, você desfruta de comida caseira com grelhados de frango e gado. Temos, além do arroz e feijão tradicional, várias massas, como lasanhas, macarrão e pizzas. Realizamos eventos de aniversário e encerramento de fim de ano para empresas. Nostra Casa Gril, somente o melhor na sua mesa. Estamos apresentando o programa Conheça Minha Cidade. Conheça Minha Cidade e os melhores do comércio. Água Doce Santa Catarina, JV Equipamentos, onde nós estamos nesse momento. Ao meu lado, um jovem empresário, ele que é biólogo e é também técnico agrícola, Jean Verona. Tudo bem, Jean? Olá, Jorge, tudo bem? Fala pra gente, como é que surgiu a ideia da JV? Então, a JV sempre foi um sonho ser empreendedor, digamos assim. E aí, quando surgiu a oportunidade de adquirir a loja, que já era uma loja de equipamentos, e aí teve a oportunidade, a gente acabou fazendo a aquisição dela, e estamos aí trabalhando nesse ramo agora, mais um ramo nessa linha aí agora. O que a loja oferece para quem chega aqui em Água Doce? Hoje temos várias opções, mas o que a gente mais trabalha é máquinas e equipamentos. Roçadeiras, motosserras e diversos equipamentos para facilitar o dia a dia do cliente. Precisou de alguma coisa para lavoura, para produção agrícola? Também pode chegar aqui que a gente consegue, a gente visa atender bem o cliente, buscando sempre trazer para ele o que for necessário. Feliz por estar em Água Doce? Muito feliz. Gostaria de agradecer desde já os nossos clientes e convidar o pessoal aí que se faz presente na JV Equipamentos aí, que estamos prontos para atendê-los. JV Equipamentos, Água Doce, Santa Catarina. Conheça a minha cidade e os melhores da hospedagem. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. O programa Conheça a minha cidade está em Água Doce, Santa Catarina. Nós estamos aqui no Hotel Querência. Ao meu lado está o proprietário, o Beto. Beto, seja bem-vindo ao programa Conheça a minha cidade. Tudo bem? Oi, Jorge. Tudo bem e você? É um prazer poder estar com vocês, tá? Quero saudar esse povo que é os telespectadores do seu programa, né? Fala pra gente há quanto tempo já o Hotel Querência aqui em Água Doce? O Hotel Querência já existe há 43 anos. Estamos na segunda geração de administradores, né? E a gente procura proporcionar o melhor possível em matéria de atendimento quanto a fornecer alimentação pronta, hospedagem e entretenimento para a cidade e para a região, né? Que nos prestigiam, né? Beto, nas acomodações aqui do hotel, o que o pessoal vai encontrar? Nós dispomos de 33 apartamentos, todos equipados com ar-condicionado, frigobar, com amplo serviço de quarto, nós dispomos de atendimento com café da manhã, almoço e jantar, ofertamos, ou seja, todas as refeições necessárias ao hóspede por dia, né? E procuramos fazer o possível para manter uma certa tradição que já vem de família há tantos anos, né? Procurando prestar o melhor possível em matéria de qualidade, tanto no produto que a gente oferta, como no nosso atendimento também a todos os clientes que nos prestigiam. Bom, a gente está observando aqui uma variedade de pratos aqui no Bife, né? Sim, a gente procura manter variedade, né? Diversidade é o que o cliente... Todo cliente aprecia a diversidade e a qualidade, né? Procuramos fazer o possível para agradar todos que nos prestigiam, de uma forma que o melhor pagamento que a gente gosta de receber é o sorriso do cliente saindo satisfeito. Maravilha. E a área de esporte que a gente tem aqui, uma área de lazer e entretenimento, né? Sim, temos um espaço dedicado a entretenimento, não só para os hóspedes do hotel, como também para todos que queiram prestigiar, tá? Nós dispomos de quatro pistas oficiais de boliche, né? Dispomos uma pista de autorama profissional, que agrada todas as idades, né? Desde as crianças até os mais velhos, né? E dispomos de um cardápio com pizzas, lanches, para atender todos que gostam de participar dos jogos aqui, né? Feliz por estar em Aguadoce? Aguadoce é minha terra. Não troco por nada. E a gente tem orgulho de dizer, eu sou aguaducense. Muito obrigado pela colina. Eu que agradeço, Jorge. É um prazer tê-los aqui, tá? Um abraço para todos os telespectadores do seu programa e espero que possam cada vez mais nos conhecer e a gente aguarda todos nos prestigiarem aqui, tá? Em Aguadoce, Santa Catarina, Hotel Querencia. E aqui está a família do Beto, que é o proprietário. E o Beto tem um recado aqui no programa. Conheça a minha cidade. Em nome de toda a minha família, meu pai, o Darcy Pazini, fundador, minha esposa Sheila, eu quero agradecer a todos os nossos clientes pela preferência e convidar a todos para nos prestigiarem, né? E venham conhecer o Hotel Querencia e aproveitar o nosso buffet e o que nós podemos ofertar em matéria de hospedagem. Muito obrigado. Hotel Querencia. Aguadoce, Santa Catarina. Aguadoce, Santa Catarina. Aguadoce, Santa Catarina. Aguadoce, Santa Catarina. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma